Bom, imagina que eu tenho uma onda se deslocando para a direita. Eu vou pegar os dois picos dela e vou dar um nome para esse comprimento. Eu vou chamar de comprimento de onda ou simplesmente lambda, tá certo? Eu quero calcular o valor dessa velocidade, supondo que o tempo que ela demora para fazer esse percurso aqui, né? De dividir daqui para cá, vou chamar aqui de T de período. Poderia ter mostrado na cinemática que esse período, na verdade, é o inverso da frequência. Por exemplo, se eu tenho um ventilador que ele gira 10 vezes por segundo, então a frequência dele é de 10 hertz e o período é o tempo que ele dá uma volta completa. Se ele dá 10 voltas no segundo, cada volta ele deu em um décimo de segundo. Então, se eu aumentar a frequência dele, menor vai ser o período de rotação, o tempo de uma volta completa. O lambda é dado no sistema internacional em metros e o período em segundos. Aqui eu estou mexendo com segundos, aqui eu estou mexendo com hertz e aqui eu estou tratando de metro e aqui de metro por segundo. Pensa assim, velocidade média não é delta S sobre delta T? O delta S é o deslocamento dessa onda e o delta T é o tempo que demorou para fazer esse deslocamento. No meu caso, aqui eu vou ter que o meu delta S vai ser quem? O lambda. E o tempo que ela demorou para fazer esse percurso de um ciclo completo, não é período? Então, eu posso escrever essa equação de velocidade média desse jeito. E o que é o inverso do período? Não é a frequência? Por isso que a gente costuma escrever essa equação assim, ó, lambda vezes f. Então, isso aqui é o que a gente chama de equação fundamental da ondulatória. Se é fundamental, qual é a chance disso aqui cair? É quase 100%, tá? Então, isso aqui tem que saber e tem que tomar cuidado com as unidades, hein? Você olha para essa equação e fala, nossa, uma coisa esquisita. Mas ela é uma equação de velocidade média. Só que utilizando, ao invés das grandes delta S e delta T, ela está usando o lambda de frequência. Vamos pensar agora em tipos de ondas, tá bom? Então, a gente tem ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas. As ondas mecânicas, elas precisam de matéria para se propagar. Por exemplo, o som. Se eu tirar todo o ar daqui e for falar com você, como é que vai sair a minha voz? No espaço sideral, o astronauta tem que conversar com outro por meio de rádio, entendeu? Porque a onda eletromagnética passa pelo vácuo, mas a onda sonora não, porque é uma onda mecânica. Então, a onda eletromagnética, quanto mais vácuo tiver, melhor. Por isso que a velocidade da luz, ela vai ser aquele valor C, que é a velocidade mais alta que a gente tem, que existe, tá? Então, e os tipos de ondas eletromagnéticas que existem? São diversos. Então, por exemplo, as frequências mais baixas, que são as ondas longas, são as de rádio. Depois tem o infravermelho, que alguns animais conseguem ver. Por exemplo, a coruja, para caçar o rato à noite, ela consegue ver as ondas de calor. A minha própria câmera, sabia que ela consegue pegar o infravermelho? Se você pegar um controle remoto, que ele tem a lampadinha de infravermelho, colocar na câmera, você consegue vê-la piscar. Porque ele transforma o infravermelho em luz visível. Subindo as frequências, tá? Aí a gente tem a luz visível. Começando o quê? Do vermelho, passando pelo verde, aí chega no azul, violeta, ultravioleta. Você já não enxerga mais. Mas tem animais que vêm também, ultravioleta, que enxergam mais cores que nós, inclusive. Vai subindo as frequências. Tem o UVA, UVB, UVC. O UVA, as lâmpadas fluorescentes, né? Normalmente elas têm o UVA, não faz mal para a pele. Que é aquela luz das lâmpadas de luz negra. Aí você tem o UVB e o UVC, que já faz mal para a pele. Aí os protetores solares vêm para isso. Depois dessas tem o raio-X, que já é perigosíssimo. Por isso que você não pode ficar, né? Tira a radiografia toda hora porque é legal. Depois tem os raios-Gama. Mas se acertar uma molécula de DNA, por exemplo, ela pode causar algum tipo de mutação. Então é extremamente perigosa. Essas frequências altas, que são frequências de alta energia. Tá bom? Então quanto maior a frequência, mais energia ela tem. Isso já tem um pouco a ver com física moderna, inclusive. O que é o fenômeno de eco? É o fenômeno de reflexão, basicamente. Então eu falo, minha voz bate na parede e volta. Se eu sei que o tempo para eu perceber o eco é de 1 décimo de segundo, o tempo de ida e volta do som vai ser 1 décimo de segundo, 0,1 segundos. Tá certo? A velocidade do som é mais ou menos 340 metros por segundo. Eu calcularia que o meu ΔS, para conseguir perceber o meu eco, vai ser de 34 metros. A onda tem que ir e voltar em 34 metros. Ou seja, se eu estiver dentro de um salão com mais de 17 metros, você vai perceber eco. As paredes estão mais de 17 metros de mim e eu vou perceber o eco, o fenômeno de eco. Abaixo desse tempo de 1 décimo de segundo, você vai ter o fenômeno de reverberação, que é o som amplificado, que é o que a gente está aqui. Você percebe que eu estou com um vozeirão, mas me bota em cima do monte e lá minha voz fica toda fraquinha. Entendeu? Aqui ela está amplificada. No banheiro que tem mais reflexão, então, você vai achar que é a Mariah Carey, o Whitney Houston, de tão bem que você canta lá. Quando a gente faz o tratamento acústico aqui, por exemplo, você vê que tem umas placas de absorção sonora, né? Para reduzir a reverberação, senão o som começa a embolar demais. Mas é engraçado, você bota um monte de gente aqui, que nem o dia que estava na reunião aqui, né? A gente colocou os microfones e eu achei que ia dar ruim, mas tinha 30 pessoas com adultos e crianças. O som ficou perfeito, porque nós somos bons absorvedores acústicos. A parte de difração é assim. Quer dizer que o som tem a capacidade de contornar o obstáculo. As suas ondas conseguem se espalhar quando elas contornam o obstáculo. Se os obstáculos tiverem uma abertura, na ordem de grandeza do comprimento de onda. Se não for, o som passa reto, ele não vai fazer a curva, entendeu? Então é por isso que dá para escutar uma pessoa falando isso através do muro. Não é porque o som passa pelo muro só, é porque ele contorna obstáculos também. Então a difração tem essa característica. E tem redes de difração para luz. Eu coloco uma rede de difração aqui, eu vejo a luz espalhar e vejo ela colorida. Que é a mesma coisa do CD, quando você vê a luz jogada nele. Ele funciona como uma rede de difração, ele espalha a luz. Interferência, eu vou explicar bem rapidamente também. Imagina duas caixas acústicas que nem aquelas lá. Elas vão mandar o mesmo som juntas. Quando elas chegarem para você, elas vão chegar em fase, né? Se elas chegarem juntas. Então você vai ver o som amplificado. Agora se eu tiver pegado uma dessas caixas e deslocar para trás. Meio comprimento de onda. Elas vão ter meio comprimento de onda de defasagem, né? Essa aqui vai chegar antes. Se os dois sons, um chegar assim e outro chegar para você aqui embaixo, eles vão se cortar. Você vai ver cancelamento de frequências. Esse que é o grande problema quando você trabalha com duas caixas. Porque às vezes você fica andando perto delas, tem horas que desaparece o instrumento. Então se ela está tocando uma nota longa, às vezes você percebe, parece que você está andando perto dela. Ela fica variando de intensidade. Mas é porque você está percebendo esse fenômeno de interferência construtiva, depois de interferência destrutiva. Por isso que quando você vai monitorar a som, as caixas tem que ficar exatamente na mesma distância de você. Senão algumas frequências, você vai ver que desaparece e vai fazer tudo errado a parte de edição de som. Para dar interferência destrutiva, é meio comprimento de onda de diferença só. Olha que interessante esse óculos. Esse aí é um óculos com lente polaróide. Se você colocar essa lente junto, você consegue me ver bem, não consegue? Agora você torce essa lente assim e gira ela. Gira com 90 graus. Ficou preto? Ficou claro? Sim. Ficou preto. Isso aqui é o efeito de polarização. As telas LCD de claro e escuro, você consegue regular o claro e escuro por fazer esse tipo de giro. O cristal líquido faz esse tipo de giro. Essa é a dificuldade, às vezes, de dirigir com lente polaróide para constar no trânsito, né? Porque se você está com celular e GPS, tem uma posição que você não enxerga nada, entendeu? Os caras usam para pesca. A luz que é refletida na água é polarizada. Então, quando eu coloco óculos, eu corto o reflexo e consigo ver o peixe debaixo da água. E quando eu estou dirigindo, não fica aqueles reflexos nos carros, às vezes, ou na pista. Você coloca o óculos, você corta o reflexo. Então, você dirige sem ofuscamentos, por causa de reflexão. Para dirigir, eu uso só óculos polarizados. Essas lentes polaróides, na verdade, elas são como se fossem hidrocarbonetos esticados. E aí, a luz, ela se propaga em todos os planos. Quando ela passa por uma dessas lentes, só vai se propagar no sentido vertical, por exemplo. Se eu coloco outra lente virada, ela vai bloquear a vertical. Então, aí não passa nada. Então, ela está se propagando em todos os planos. Essa é a luz normal. Quando ela passou por um filtro, ela está polarizada. Bateu no outro filtro, que está igual, ela atravessa normal. Girou, ela bloqueia. Isso mostra que a onda eletromagnética, na verdade, ela é uma onda transversal. A onda sonora é uma onda longitudinal. Ela vai vibrar na direção de propagação. A onda transversal, ela se propaga perpendicular à direção de propagação. Essa parte de acústica é muito pesada para revisar, né? Que é a parte de tubos sonoros e cordas. E aí, eu vou pular essa parte. O efeito Doppler é aquele fenômeno do carro de corrida se aproximando. Porque quando o carro vem em alta velocidade, o motor vai emitindo barulho. Só que cada vez que o carro anda para frente, as ondas acabam ficando achatadas. E quando elas vão chegando ao seu ouvido, você percebe ela chegando em um ritmo alto. Então, a frequência aumenta. Quando o carro passa por você, a cada lugar que ele vai andando para frente, ele vai emitindo uma onda, né? Só que agora ela vai ficar mais espalhada. E aí, quando ela chega para você, você percebe um som grave. Então, o efeito Doppler, se cair, é simples, entendeu? A fonte sonora se aproximando, aumento da frequência. A fonte sonora se afastando, redução da frequência. Eu posso dizer que o som tem três características. A intensidade, que é o volume de som. Por exemplo, estou falando aqui em alta intensidade, volume alto. E aqui eu com volume baixinho, entendeu? O que seria agora a altura do som? Quando eu falo de altura do som, aí não é volume. Ali é frequência. Por exemplo, aqui eu estou falando com uma frequência alta. E aqui eu estou falando com uma frequência baixa. Grave e aguda. E eu posso diferenciar o som também pelo timbre, que é o formato da onda. Então, cada pessoa tem um timbre diferente. O formato da onda vai ser diferente uns dos outros. O que é importante é exercício desse tipo. Ele cai misturado com biologia, isso aqui. Cai em química. Os caras inventam tudo. Bota nas outras frentes de física. A pessoa não sabe aplicar essa equação dança. Então, é muito importante isso aqui. Com certeza deve cair. A segunda lei de Newton também. A primeira lei de John também. Ou quantitativa ou qualitativa. E quântica, na verdade, que você precisa saber... São três equações só. Primeiro, você precisa saber a equação de Planck. Que é aquilo que eu já falei para você. Ondas de alta frequência, elas têm alta energia. Isso aqui é constante de Planck. É um número muito pequeno. Na ordem de 10 elevado a menos 34. Por isso que, às vezes, eles tratam, em vez de joules, e usam aqui em elétron-volt. É a energia do fóton. Dada em joules. E essa aqui é a frequência em hertz. Então, essa equação é muito importante para a quântica. Foi ela que revolucionou a quântica. Com Max Planck e Einstein dando a interpretação para essa equação. Ele disse que isso aqui são pacotes de energia. Então, a luz se comporta como pacotes de energia. Que mais tarde foi chamada de fótons. E Einstein disse o quê? Que é possível você explicar o efeito fotoelétrico, que era uma coisa misteriosa. E ele publica um artigo em 1905 explicando o efeito fotoelétrico utilizando a equação de Max Planck que ele tinha deduzido a partir da termodinâmica. Então, ele faz uma unificação de duas frentes, explicando que a luz se comporta como pacotes de energia. Então, Einstein faz essa revolução. Ninguém acredita nele no início. São três artigos que ele publica naquele ano que revolucionaram a ciência. Um de relatividade. Um explicando a equação de Planck. E o terceiro ligado também com termodinâmica para explicar o movimento browniano das partículas no ar por causa dos choques entre elas. Três artigos revolucionários em um ano só. Ele trabalhando no escritório de patentes fora do sistema. Que nem Isaac Newton quando escreve o princípio fora do sistema. O sistema teria impedido isso. O sistema teria bloqueado. Para eu conseguir arrancar elétrons de um metal qualquer, normalmente eles usam sódio porque é fácil arrancar os elétrons. Se eu jogar uma luz vermelha no sódio, os fótons não vão conseguir arrancar esses elétrons. Se eu colocar luz azul, aí ele já tem energia suficiente para arrancar os elétrons. E a gente tem o que a gente chama de efeito fotoelétrico. É isso que é usado, por exemplo, para sensores de luz. A luz emitida numa placa de sódio ou num outro tipo de metal vai liberar elétrons. Esses elétrons vão caminhar para uma outra placa que vai causar uma diferença de potencial. Isso vai ser identificado como se tivesse alguma coisa ligada. Vai identificar que a porta tem que ser aberta, a luz tem que acender, alguma coisa assim. Funciona como sensor. A equação do efeito fotoelétrico diz assim. O que Einstein disse? Que a energia cinética do elétron, que é arrancado da placa de sódio, nada mais é que a energia do fóton, que é o HF, menos a função trabalho. O que é a energia que você precisa para arrancar o elétron da placa de sódio. Quanto de energia vai sobrar para o elétron? A quantidade de energia que você mandou no fóton, menos a função trabalho. Por exemplo, se eu fizesse um gráfico de energia cinética por frequência, você teria um gráfico com essa cara aqui. Um fóton de baixa frequência não conseguiria ter o efeito fotoelétrico. Então essa reta aqui costuma ser pontilhada. A partir desse ponto, que é a frequência limite, você tem o efeito fotoelétrico. E quanto maior a frequência que você emitir de luz nessa placa, maior vai ser a energia cinética do elétron. Esse gráfico foi Einstein quem fez também. E também tem uma equação relativística. Que o tempo, na verdade, para uma pessoa que está dentro de um vagão de trem, ele vai ser diferente de uma pessoa que está fora. A pessoa que está do lado de fora, ela vai perceber um tempo dilatado em relação ao quem está dentro. Esse aqui é o que eu chamo de tempo próprio. Que é o da pessoa que está viajando no tempo, como a gente costuma dizer. E aqui é a pessoa que está do lado de fora. Que percebe o tempo dilatado. Esse gama é o fator de Lorentz. E esse gráfico mostra que o fator de Lorentz só deve ser considerado em altas velocidades próximas à da luz. E é por isso que a dilatação do tempo não é perceptível no nosso dia a dia. E se você quer ver mais assuntos como esse, faz um comentário. Não esqueça de fazer sua inscrição no canal. E ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Falou! E aí 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 E aí